Olá, amores! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha penteadeira. Isso, eu vim fazer um tour pela minha penteadeira. Eu já tinha aproveitado esse tour já fazia um bom tempo, né? E tava só enrolando e não fazia. Então, agora eu resolvi fazer. Eu tô querendo fazer umas modificações nela, por isso eu trouxe ela aqui pra vocês verem antes, né? Antes de eu começar a destruir, fazer alguma coisa diferente nela. Aí eu trouxe aqui pra vocês verem o antes. Eu não sei quando é que eu vou fazer ou depois, mas eu vou fazer, gente. É porque ainda tô indecisa com as cores das gavetas. Se eu vou continuar colocando tecido na gaveta, ainda não sei. Vou pensar ainda, mas isso aí é outra história. Aí, gente, eu espero, assim, tipo, não tem muita maquiagem, tá? Então, não espere assim, nossa, grandes coisas de maquiagem, não. Porque aquilo, eu não sou muito de usar maquiagem. Eu gosto de maquiagem, mas eu não sou de passar o dia todo maquiada, de usar maquiagem. Eu uso maquiagem mais quando eu vou sair e quando eu vou gravar, como que eu posso dizer? E, então, tem o básico do básico do básico. Então, mas, assim, espero muito que vocês gostem e curtam e, quem sabe, vocês tiram alguma ideia daí da minha penteadeira. Então, quem quiser ver como é que é a minha penteadeira, é só continuar assistindo. Vamos lá? A primeira parte que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, ó. Vamos mostrar tudo primeiro pra vocês entenderem como que ela é, né? Ela é assim. Eu fiz duas mesas, deixei elas em formato de L. Eu tô querendo colocar uma coisinha ali, porque, na verdade, ali eu colocava um banco de madeira no cantinho e eu colocava o meu porta esmalte, que vocês lembram que eu fiz há um tempo atrás, que era maravilhoso. Só o que aconteceu? Eu, toda vez que eu ia varrer, eu puxava com a vassoura o banco e acabou estourando o negócio de esmalte. Então, eu resolvi tirar o banco dali e fazer outras coisas. Tô pensando em outra coisa. Então, ela é assim, olha. É a minha penteadeira. Então, vamos lá. Vou começar por aqui. Então, essa é a parte onde fica meus brincos, minhas pulseiras, essas coisas assim. Aqui, eu não sei se vocês já viram, é aquele suporte que vende, é uns R$3,00 ele, ele vende pra colocar roupa atrás do... Da porta, atrás da porta do banheiro. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu não tenho atrás da porta do meu banheiro, mas eu usei o meu aqui, ó. Eu pintei ele e coloquei ele aqui, pra colocar minhas bijus, pra não ficar jogado assim. Aquelas que tem que ficar esticadinhas, as maiorzinhas. Então, fica aqui. Aí, logo em seguida, a gente vem aqui pra baixo, que eu tenho essa bandeja aqui, onde eu deixo algumas coisinhas, coisinhas, tipo o gel de cabelo, esfoliante, coisa assim, hidratante, perfume, sempre alguma coisinha assim, eu costumo deixar aqui. Aqui tem um ursinho que a minha irmã me deu, os outros ficam no quarto da Júlia e os outros ficam aqui. A mesa é essa aqui, meninas. É aquela que eu já falei isso pra vocês, que eu fiz com janela. Com uma janela, com um vidro de uma janela antiga. Então, é essa daqui. Aí, aqui, gente, eu coloco alguns livros meus, da trilogia 50 tons de cinza, e eu tô esperando a segunda parte do Grey. Que ainda não lançou, eu tô agoniada querendo ler. Que é maravilhoso, como eu já disse pra vocês. Aí, aqui, eu tenho esse negocinho aqui, que o meu filho ganhou de uma festa de casamento. Que é um... Pra colocar uma foto, alguma coisa, não coloquei nada ainda. Aqui, tem uma mão, que é pra colocar anel. Só que eu acabo não colocando. Ficou só de enfeite mesmo. Esse vaso aqui, eu já ensinei pra vocês no canal. Que é pra deixar de enfeite, essas coisas, algumas pétalas de rosas, algumas flores, rosas, né? E, aqui, vem um quadro, que eu também ensinei pra vocês no canal. Que ele fica bem assim, olha. Agora, vamos às gavetas. Aqui fica aquela gaveta que eu comprei lá em Pedreira. E eu costumo colocar minhas bijus, as coisas dentro dela. Tipo, aqui, aqui, eu coloco alguns braceletes. Isso aqui, eu comprei lá na praia. Gente, eu nunca usei. É lindo, mas eu nunca usei. Comprei lá na praia. Algo de vocês, porque eu adoro braceletes. Aqui, eu costumo colocar... Gente, ainda não ensinei pra vocês isso aqui, mas também logo, logo tá no canal. Já tá feito, mas logo, logo eu posto no canal pra vocês verem, tá? Algumas pulseirinhas que eu andei fazendo. E coloquei aqui, olha. Então, aqui fica algumas pulseiras. Essas pulseirinhas mais, assim, né? Fininhas. Aqui, tem alguns brincos meus, que são brincos grandes. Alguns brinquinhos. E aqui tem o colar, assim, que eu ganhei do meu filho. Aqui, eu costumo colocar algumas pulseiras grandes também. Essas daqui eu comprei na praia. Gente, eu comprei, mas, assim, faz milhares de anos que eu não uso e eu preciso trocar, né? Então, aqui eu tenho esse abajuzinho que, normalmente, eu usava pra... Na penteadeira, pra me maquiar essas coisas. Só que, acaba a bateria dele, eu tenho que carregar. Eu não carreguei ainda. Aí, então, vamos usar aqui pra cima. Aqui são os anéis. Então, aqui tem vários anéis que eu vou comprando. Gente, é tudo biju. Não tem nada de ouro, nada de... Porque, assim, eu enjoo muito fácil das coisas. Então, eu acabo deixando aqui, né? E não uso mais. Então, aqui tem muito. E eu não tenho dinheiro pra ficar comprando ouro prata, não. E olha que lindo. Então, tem muita coisinha, assim, muito anelzinho, fofinho. Tem brin... Ah, tem... Aqui, tem alguns outros brincos também. Essa que eu coloco aqui, eu... Não, tive tal uma bagunça. Aqui, ó. Normalmente, eu tenho alguns brincos pra arrumar. Eu deixo aqui. Ó, alguns brincos. Tem alguns brincos grandes. E aqui, nesse pote brinquinho. É, eu tava jantinho. Essas coisas, assim. E eu tava com o brinco de pressão. Coloco muito, assim, brinco. Ó, esses brinquinhos, assim, de pressão. Eu acabo deixando aqui. E aqui fica os brincos grandes. Aqui, meninas, eu deixo aqueles brincos de praia mesmo, assim, que eu comprei na praia. Então, eu deixo muito aqui. Foi numa fase, assim, que eu tava usando muito coisinha, assim. E não estou mais. Hum, então, essa é a parte. Que é onde eu guardo as minhas biju, as coisas, assim, mais corrente, biju. Agora, vamos nessa parte aqui. Essa aqui é a parte da maquiagem, onde tem o espelho, tudo bonitinho, né? Então, vamos lá. Eu tenho esse banquinho aqui, meninas, que eu comprei em pedreira também. Eu paguei R$26,00. R$26,00 ou foi R$29,00? Não lembro bem o preço, tá, meninas? Mas eu acho que foi uns R$26,00. Mais ou menos isso. Não pintei ainda, porque como eu vou mudar as cores das gavetas, eu tô querendo também colocar o mesmo tecido das gavetas nele. Na almofada dele. Então, deixa ele aí quietinho, por enquanto. Então, a mesa foi a mesma coisa que eu falei. É uma janela grande, que eu usei, assim, a parte, o vidro dela também. E o espelho, gente, o espelho eu comprei lá no Carrefour. Ele tem 1,60m esse espelho. E eu paguei R$100,00 nele. Eu acho ele ótimo. Eu paguei R$100,00. Eu acho ele maravilhoso esse espelho. E, pra mim, tá funcionando super bem. Mas vamos aqui, ó. Aqui eu tenho aquele porta-correntinha que eu fiz pra vocês. Tá vendo? Onde eu coloco as correntinhas finas. Tá vendo? As coisinhas, assim, mais fininhas. E, vamos aqui pra baixo. Deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, deixa eu sentar aqui. Então, aqui fica esses dois potinhos aqui, lindos. Que eu comprei lá na R$1,99. Eu paguei, realmente, R$1,99, né? Claro. E eu coloquei umas pedrinhas nele. Sabe essas pedrinhas de colar? Que a gente compra, olha. Então, eu coloquei essas pedrinhas fofas. E aqui eu coloco aldão e cotonete nesses potinhos. Aí, eu tenho essas xícaras aqui. Que é onde eu coloco os pincéis. Ó. Aqui eu coloco... Aqui essa xícara é uma perua com laço. E aqui é um sapato. Fofo. Eu adoro essas duas xícaras. Faz bastante tempo que eu comprei ela. E aqui eu deixo meus pincéis. Aqui ficam meus pincéis. Lindos, maravilhosos. Eu acho que esses pincéis aqui, pra mim, é ótimo. São básicos. Eu acho que eu não preciso de mais nada. São ótimos mesmo. Aí, aqui, eu tenho esse potinho aqui. Que é quando eu tô com pressa pra, tipo, me maquiando. Pra não deixar nada jogado. Eu coloco, acabo deixando aqui algumas coisas, sabe? Quando eu acabo não guardando, eu acabo colocando aqui algumas coisas. Base. Esse creme aqui que é com alergia. Porque eu peguei uma alergia esses dias. Não sei o porquê no rosto. Aí, eu coloco corretivo facial. Algumas coisinhas aqui. E aqui, eu deixo os meus batões. Meus batões, né? Não são de marca muito importante. Então, eu deixo eles aqui. Que são da Avon. Da Vult. São assim. E eu deixo eles aqui. Tudo bonitinho. Organizadinho. Tá faltando dois aqui. E... Lindos. E aqui, meninas. Eu tenho essa xícara. Que eu também enfeitei com essas pedrinhas. E aqui, onde eu coloco... Eu chego, assim, das baladas. E coloco pulseiras. Coisas, assim, que eu chego. Fico preguiça de ficar guardando em ordem. Aí, eu coloco tudo aqui. Bonitinho. E aqui, assim, né? Ó. Então, elas ficam bem assim. Eu esqueci de falar pra vocês desse... Como que fala? Luminária aqui. Essa luz não é a dela, não, tá, gente? É porque a luz do... De um dos locais da casa queimou. E meu marido trocou e pegou a luz daqui. Porque já era noite. Não dava pra ir comprar. E ele pegou e trocou e colocou essa aqui no lugar. Mas não é essa daí, não. Então, agora vamos pra esse lado aqui, gente. Aqui, depois que quebrou meu porta-anel lindo... Meu porta-esmalte lindo e maravilhoso. Eu comprei esse negocinho aqui. Que, na verdade, esse daqui era da cozinha. Que é onde eu colocava algumas coisas da cozinha. Como... Eu comprei... Aqui tinha uns desenhos de tomate, tudo. Aí, eu decorei e fiz isso aqui. Olha que fofo que ficou. Coloquei esse adesivo aqui. Tirei o de tomate e coloquei esse daqui. Tirei não. Coloquei por cima, né? Aí, aqui eu guardo meus esmaltes. Porque eu fiquei com tanta dó de ter quebrado a minha bandeja de esmalte. Mas fazer o quê, né? Então, eu coloco todos aqui. Lindos, maravilhosos. Eu, antigamente... Esse, até um tempo atrás, eu tinha 150 esmaltes. Só que acabaram vencendo tudo e eu joguei fora. E acabei ficando só com esses. E eu vou tentar me manter com pouco esmalte agora. Por enquanto, né? Até quando eu não sei. Porque eu amo esmalte. Aí, eu tenho esse também que eu comprei em pedreira. Vocês já viram ele. Só que ele estava sem pintar. Eu forrei em cima. E dos lados eu pintei. Tá vendo? Aqui eu tenho esse bonequinho de neve lindo, fofo, que eu ganhei, que eu comprei. Aí, eu coloquei aqui, que eu achei ele muito fofinho, olha. Não vou guardar, não. Vou deixar ele aqui. Aqui tem uma foto da minha irmã. Que eu coloquei aqui. Aqui, eu costumo guardar... Com as xícaras. Isso aqui veio... Aí, gente, eu derrubo tudo, tá? Perdão, perdão. Então, abri aqui já. Então, aqui eu costumo guardar linha, fita métrica. Caso precisar, agulha, caso precisar, já está aqui, né? Para costurar alguma coisinha. Já está aqui. Aqui eu tenho esse chapéu aqui, que uma vez eu comprei para fazer umas fotos de uma amiga. E deixei aqui de enfeite, para ficar lindo. Aqui eu tenho alguns livros fofos. Aqui eu tenho alguns livros, assim, que eu comprei e... Alguns eu li, outros eu não me interessei em terminar de ler. Então, ficam aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês as gavetas de maquiagem. Gente, aqui... Desculpa se tiver alguma bagunça, tá? Mas, aqui é onde eu guardo minhas paletas. Minhas paletas não são muito... Não são caras, tá, meninas? Eu tenho essa da Avon, que eu ganhei de uma amiga. Ai, peraí. Eu tenho essa daqui, que eu ganhei de uma amiga. Aí, eu tenho... Essa daqui, que eu comprei da Ruby Rose. Que é a linha HD. Que é um pó... É... Como se fosse um... Um blush, né? Aí, tem o bronze. Tem tudo em HD. É perfeito. Aí, eu tenho esse aqui da Vult. Que é um pó bronze. E tem outras paletinhas aqui. Eu tenho essa, que ela é... Como que fala? 3D. Elas são as cores mais fortes. Tenho essa aqui de baixo, que são cores mais fracas. Vásica. E tem essa aqui, que eu amo. Essa apaixonada. Apaixonada. Essa aqui. Ai. Sou apaixonada. Essa aqui. Essa apaixonada, que ela é... Neuta. E eu tenho essa sua apaixonada aqui, que tem um... Como que fala? Esses... Alguas são as paletinhas e partes da Moranguinha. Porque quando as minhas senhoras vêm aqui, elas querem mexer as minhas coisas. Então, eu não gosto. Então, eu deixo. Deixo, porque às vezes ela tem alergia. Porque esse dia veio uma menina aqui e ficou com alergia. Às maquiagens, né? Porque ela é alérgica à maquiagem. Então, infantil ela pode usar. Então, eu costumo deixar aqui. Nessa daqui... Gente, isso aqui são... Como que fala? Aquele suporte de frio. Pra você guardar frio. Você vai empilhando uma na outra. É ótimo. Depois eu mostro pra vocês qual que é que eu tô falando. Então, aí eu coloquei aqui, olha. Aqui eu guardo protetor solar, base, prime, algumas coisinhas aqui. Aqui eu guardo sombra em glitter. Tem algumas. Pó. Essas coisas assim. Aqui embaixo eu costumo guardar rímel e delineador. Rímel, delineador, essas coisinhas assim. Aqui desse lado, batom. Esse aqui tá errado. Esse aqui é aqui. Então, aqui eu costumo guardar batom em líquidos, né? Esses batom em líquido. Aqui eu costumo guardar lápis. Tem alguns pincéis aqui que não era pra estar aqui. Mas eu costumo guardar lápis de olho. E algumas coisinhas aqui. E se você ver algumas coisinhas que não é pra estar aqui, tipo cotonete de maquiagem, é porque o meu filho andou arrumando e ele coloca tudo onde ele pode. Tá vendo? Aí tem sempre alguma coisinha fora do lugar. Então, aqui, lápis e algumas coisas assim de cílios, algumas paletinhas, coisinhas assim. E aqui eu deixo coisas de unha mesmo. Tipo alicate, lixo, algumas coisinhas de unha. Pra não deixar jogado. Aqui embaixo eu tenho essa bolsinha aqui, que na verdade ela é um trio de bolsinhas. E essa daqui eu costumo guardar minhas toucas, coisas assim pra não ficar jogada. Então, eu deixo sempre aqui. Eu acho que não tem necessidade de abrir, né? Então, eu deixo aqui. Aí aqui eu coloco o secador de cabelo e a chapinha. O secador não tá aqui no momento, porque eu tirei e não guardei. Aí aqui eu guardo algumas bolsinhas, né? C'est certo? O meu óculos. Eu deixo aqui guardadinho. Aqui eu costumo guardar touca térmica, que eu adoro touca térmica pra fazer banho de hidratação. Então, é muito bom. Aqui é algodão. Aqui é alguns cremes, assim, que vêm ou sei lá, que você ganha gratuitamente, né? Aí eu sempre deixo aqui a amostra grátis, né? Que fala alguns olhinhos, assim. Eu costumo deixar aqui. Pra guardar mesmo. Aqui são coisas de cabelo, gente. Até tem uma tiara aqui. Deixa eu ver. Aqui tem tiaras de cabelo. Tem tiara e os xuxim. Tem umas coisinhas, assim, pra cabelo. Pra necessário. São coisas que guardar aqui na câmera. Aqui já sei. Da marca. Olá. Da canto. Então, eu costumo guardar aí dos seus fios. Coisas tripéquios. Ah, é... Cartão de memória. Coisas assim. Rodas. Aqui, ó. Da selfie. Fazer selfie, né? Aqui também são coisas. São celulares antigos que eu preciso ficar velho, quebrado. E eu preciso arrumar um lugar pra jogar fora. Que eu não gosto de jogar no lixo. E aqui tem outras coisas também. Beijo a mim. Coisas assim de... Organização mesmo. De fio. Então, eu coloco aqui. Aqui são caixinhas normais que eu coloquei. Caixinhas de presente. Eu encaixei aqui. E fica assim, gente. Então, é assim que fica a minha penteadeira. E aí, amores? O que vocês acharam? É bem legal, né? Então... Ah, você pode criar... Eu criei a minha com o que eu tinha, né? Que era um vidro. Aí, a partir desse vidro, eu inventei uma penteadeira. Que você pode usar também como uma escrivania. Aí você pode, dependendo do tamanho do vidro, você pode colocar como uma mesa. Né? Uma mesa, assim, pra refeições. Que é bem legal também. Fica aí a dica. Gente, vocês podem inventar o que vocês quiserem. Eu acho que vai da cabeça de vocês, né? Do que vocês acham que fica legal pra vocês. Então, fica aí a ideia bem de vocês. Sobre as divisórias da gaveta, que eu falei que ia mostrar pra vocês, são essas daqui. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. Eu comprei essas daqui na 1 real. Ela vem duas. Ela vem assim, olha. Na verdade, 1,99 é mais ou menos isso aqui. Aí, você... Eu separei e coloquei na gaveta. Deu pra fazer duas. Isso se a gaveta for fininha. Se ela for maiorzinha, você pode usar um pote maiorzinho, assim. Que fica legal. Mas, como as minhas eram fininhas, então teve que ser isso daqui. E teve que ser mais fina ainda. Porque as minhas eu tive que tirar essa borda aqui, ó. Porque senão a gaveta não fechava. Então, fica aí a dica, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E um milhão de beijos pra vocês, meus amores. E fiquem com Deus. E um milhão de beijos pra vocês.